A disputa foi na região metropolitana de Curitiba e o time beltronense entrou em quadra após vencer a equipe do Ampere, em um amistoso no sudoeste. Pelo desafio do quadrangular, o Marreco também veio de uma vitória contra o Paraná pelo placar de 2 a 1. Com bola rolando, a equipe da casa abriu o placar, faltando sete minutos para o intervalo com Jailson. Ainda na primeira etapa, após uma cobrança de falta, Piolho marcou o segundo da casa. 2 a 0 o placar do intervalo. Na etapa complementar, o Marreco foi para cima no ginásio Gurizão e quase marcou nessa cobrança de tiro livre. O primeiro gol do time sudoestino saiu faltando sete para o final, neste chute do meio da quadra de Ligeiro. Menos de um minuto depois, Ligeiro marcou novamente e deixou tudo igual. 2 a 2 o placar do tempo normal. Na prorrogação, faltando pouco mais de três para o intervalo, Gonzales marcou o terceiro do Marreco, garantindo o título de campeão no desafio entre equipes durante a pré-temporada. A estreia em competições oficiais está marcada para o dia 6 de março no Ginásio Arrudão contra o Humarama, pela Série Ouro do Paranaense. Música Música